As mais de 273.600 doses de vacinas chegaram em três remessas. O primeiro lote com 76.050 vacinas da Pfizer, à meia-noite e cinco. O segundo, às nove horas, com 98.800 unidades da Janssen. E o terceiro lote, às 11h30 da manhã, com 98.750 unidades da AstraZeneca. As vacinas da Pfizer serão todas destinadas para aplicação da primeira dose. A Janssen é dose única. As da AstraZeneca serão destinadas para aplicação do reforço. Todos os municípios receberão as vacinas após a conferência e liberação dos lotes. O governador Ronaldo Caiado usou as redes sociais para ressaltar o ritmo da campanha de vacinação em Goiás, que avança com o objetivo de imunizar toda a população acima de 18 anos até setembro. Em todo o estado, já foram aplicadas 2.307.815 doses.